Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu é... Amado irmão, amada irmã, salvo de paz, suplico a Deus que a graça de estarmos aqui congregados na comunidade orante ao redor da Mãe Maria para proclamar a palavra, suplico a Deus a graça de nos fecundar com a força do seu amor. Amado e amada de Deus, nosso grande desafio existencial diário é cultivar e manter um qualificado modo de viver e conviver. Esse é um enorme desafio. São muitos os exercícios indispensáveis para assim nos qualificarmos. É interessante o que nos seus sermões indica São Máximo de Turim, um bispo, quando diz... Quem deseja alcançar as alturas da divindade, procure os abaixamentos da humildade. Quem quer preceder o irmão no reino, preceda o primeiro honrando-o, como diz o apóstolo, rivalizai-vos na mútua estima. É o apóstolo Paulo na carta aos romanos no capítulo 12. Que o supere em serví-lo, para poder superá-lo em santidade. Se o irmão não te ofendeu, tu lhe deves respeito e amor. Se por acaso te ofendeu, honra-o ainda mais para conquistá-lo. Esta é, na verdade, a ideia central do cristianismo. Retribuirmos com o amor a quem nos ama e com a paciência a quem nos ofende. Aquele que tiver sido mais paciente em suportar as ofensas será maior no reino dos céus. Não se chega ao reino pela soberba, pelas riquezas e a prepotência, mas pela humildade, a pobreza e a macidão. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes... O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes... O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse... Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse... Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amado e amada de Deus, este é um momento importante, narrado pelo evangelista Marcos... No caminho de Jesus, educando os seus discípulos para lhes mostrar... Que o discipulado inclui e significa, sobretudo... A experiência de uma qualificação humana espiritual... Para fazermos laços e vínculos uns com os outros... Reconstruindo a fraternidade e tecendo entre nós a solidariedade. Jesus estava atravessando a Galileia... Exatamente onde ele educa os seus discípulos no contato com os mais pobres... Com os sofredores, com a vida ameaçada... Para ajudá-los a compreender que a vida ameaçada é revertida na sua condição... E reconquistada na medida em que cada um de nós vive o modelo dele. Por isso ele dizia... O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos tinham dificuldade de compreender estas palavras... E tinham medo de perguntar. O medo de perguntar é exatamente o desafio de se deixarem confrontar... Por aquilo que estava para além do seu entendimento. Ou talvez nos estreitamentos do seu jeito acomodado e egoísta de ser. Na verdade, ao perguntar, eles revelariam de fato essa dificuldade... Que existencialmente sempre evitamos... Mas que precisamos enfrentar para superar e fazer do nosso coração... Um coração mais aberto e de fato generoso. Mas Jesus, que é mestre e conhece os seus discípulos... Não deixa de interpelar-os. Por isso, pergunta-lhes... O que discutias pelo caminho? Ficaram calados, pois tinham pelo caminho discutido quem era o maior. Esse é o maior problema entre nós. A disputa, a mesquinhez, a busca exatamente de grandeza. Por isso, o Senhor lhes ensina o princípio fundamental... Que aplicado e vivido nos corrige e nos qualifica. Se alguém quiser ser o primeiro... Que seja o último de todos. E aquele que serve a todos. Por isso, também pega uma criança, coloca no meio deles... E abraça, dizendo... Quem acolher uma criança em meu nome é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. É permanente o desafio que nos interpela de sermos qualificados no relacionamento com todas as pessoas. Não é uma questão de civilidade, simplesmente. Esta é indispensável. É, na verdade, uma questão de fé. Pondera bem nas suas homenias sobre o Eclesiastes, São Gregório de Nissa. Há um tempo de dar à luz e um tempo de morrer. Oxalá que a mim também suceda nascer em tempo desejado e morrer também em tempo oportuno. Nós somos chamados, portanto, a perceber a força do amor de Deus e o modelo que Ele nos dá de nos ofertar. E que nós possamos aprendê-lo para que nós possamos ser, no coração do mundo, como discípulos e discípulas, instrumentos de mudança para o bem, de respeito e promoção da justiça e, sobretudo, de compromisso com o direito dos mais pobres. Vamos pedir a Deus essa graça, a graça de vivermos a vida e encontrarmos o Seu sentido na oferta que fazemos da vida para o bem de todos. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra Tu és esplendor Amém. Amém.